Sejam muito bem-vindos a Brigadeiro Luiz Antônio, número 1122. Estamos aqui no Saldão Ludicinema, feira de Blu-rays e DVDs mensal aqui em São Paulo. Vou dar uma olhada aqui nos títulos para você, vamos falar um pouco de cinema, um pouco de filmes que sempre é coisa boa, sempre é legal falar sobre filmes. Magia ou Luar, de Woody Allen. O que mais tem de coisa boa aqui? Nome do Rei, do Wolf Ball. Quarta temporada de Game of Thrones, em Blu-ray. Midsommar, de Ari Aster. Mesmo diretor de Hereditário. Ambos cinco. Forrest Gump, filme vencedor do Oscar, de melhor filme em 1994. Essa cerimônia do Oscar particularmente foi bem forte a concorrência, ele ganhou do Pulp Fiction, ganhou do Sonho de Liberdade. E cá para nós, se qualquer um desses filmes tivesse ganho o prêmio, teria ficado em muito boas mãos. Coisa interessante aqui, hein? Quadrilogia original do Alien. Eu particularmente adoro essa quadrilogia. Estava até comentando aqui agora há pouco que os quatro filmes são bons. O interessante desses quatro filmes é que são quatro diretores diferentes e são quatro estilos totalmente diferentes de filmes. O primeiro filme, de 79, dirigido pelo Hitler e Scott, ele é mais levado para um terror, assim. Um terror de ficção científica. O segundo, dirigido pelo James Cameron, mesmo diretor do Titanic, é mais um filme de ação. O Alien 3, de 1992, dirigido pelo David Fincher, diretor do Seven, diretor do Curioso Caso de Benjamin Button. Então, esse é mais para ficção científica, mas é um tom do filme, é um tom totalmente sombrio, assim. E o Alien Ressurreição, de 1997, ele é mais... Eu considero mais um filme pipocão, assim, sabe? Aquele filme bem em sessão da tarde, bem anos 90 mesmo. De qualquer forma, mesmo assim, mesmo tendo estilos bem diferentes de direção, gosto bastante dos quatro filmes. Coisa rara, hein? Uma franquia tão longa, tão... Um longeva quanto essa. Stardust, adaptação do livro de Neil Gaiman, com ilustrações do Charles Vess. Particularmente, eu não gosto muito dessa adaptação. É que o livro... É um dos meus livros favoritos na vida, então... Especialmente o filme ia fazer jus, né? É... Não tem como. Uma rocha chamada Pecado, Marlon Brando. Sinfonia de Paris, com Gene Kelly. Colecionador de Joss. Primeiro Mulher Maravilha. Alice, clássico da Disney. Alice em um País das Maravilhas. Superman 4, Em Busca da Paz, da Canon Filmes. Esse também é um clássico da Sessão da Tarde. Escolha de Sofia, o filme que deu o Oscar de Melhor Atriz para Meryl Streep. Sincer e Box, com os dois filmes. Cidade do Pecado e a Dama Fatal. E aí? Onde tem espaço aqui? O que é isso aí? Noiva do Frank. Comprou? Não, mas comprou os outros dois. Tirar daqui agora. O William já foi lá? Onde? Não sei ou não, cara? Não, a voz dele aí. Tá vendo a voz dele? Alguém comprou alguma coisa? Não. Temos aqui... Agora eu tô falando com o vídeo, não tô falando com você. Primeira atividade paranormal, pra mim, o melhor filme de terror da primeira década desse século. O que você acha, Herbert? Fala aí, Herbert. Naquela década, eu acho melhor, mano. De 2000 a 2009. Opa de mestre. 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 Vou ver aqui a outra história americana 0023 0024, primeira invocação do mal Que eu tenho uma ligação pessoal com esse filme Que Tem a ver com a minha série Fantasma de Harrisville Na qual eu conto A verdadeira história que Inspirou a criação desse filme Disponível no Youtube Se vocês não viram E tem interesse pela história Deem uma olhada no meu canal Tem história em 15 episódios Primeiro Rambo Baita filme Certo? Certo Herbert Uma das melhores atuações De Sylvester Stallone A adaptação de livro Livro aliás Que tem esse nome First Blood Eu li o livro, eu te falei? Não Depois eu comento sobre o livro De Edgar De Edgar É, essa aí mesmo É, essa aí mesmo Mas o que você está recebendo ou foi eu que te mandei? Porque eu estou te mandando Sempre que eu vejo isso aí eu te mando É ela mesmo Barbarela Barbarela É ela mesmo Essa aí mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.